Uuuuh! Uuuuh! Caraca! Não tem nem o nome ali. Nossa, tá igualzinho, velho! Pô, se a dragão estivesse aqui, ela tava... Nossa! Se a dragão estivesse aqui, ela ia tá doida. Meu Deus! Nossa, da hora demais! Parece que ele mexe a boca, né? Porque a boqueta fica indo pra lá e pra cá. Nossa! Se a... Nossa! Pena! Caramba! A dragões ia ficar doida! Doida, doida, doida! Que pena, meu! Nossa senhora! Caramba! Ó o pisozinho! Olha! Checkpoint ainda! Doido, mano! O povo me... O povo impressiona cada dia mais, cara! Poxa, cara! Ah! Que que eu fiz? Em clima de Natal! Quer presente? Quer presente? Olha que idiota! O cara jogaria mais, mano! Olha isso! Olha! Quase derrubo meu celular, mano! Como esses agarros não são... Essas quedas não são propositais, cara! São quedas muito feias! Aí! Não rola, não rola, por favor! Não rola, não rola! Nice! Ok! Aí a gente vem... Pô! A visão tá prejudicada! Aí foi! Não cai não! Meu Deus! Como é que eu ia saber? Nossa! Que sorte! Pô! Voltar tudo isso aí é tristeza! Pô! Esse aqui tá perfeitinho! Perfeitinho! Surreal! Olha a pizza! Ó! Tá bonita, hein? Assim... Não tá temperada, né? Você vê que é uma pizza que... A gente não tá com muito gosto! Mas é uma bela pizza, hein? Vai negar! Esteticamente... Eita! Ah! Tá de boa! Salsichão douradão! Pão! Pô! Aí! Chop, chop! Segura, pô! Firmeza no braço! Ah! Mas nem é... Não, não! Eu vou aqui! Olha que toupeira! Só não troca o galinho! Porque vocês gostam muito e eu gosto muito dele também! Porque olha o bicho burro! Tá! Olha... Até que os puddles são bem criativos, né? Tem... Tem... Não! Segura! Oh! Segura! Acho que é liso esse aí, né? Eu que tô sendo burro! Eu que tô sendo burro! Não, não, não! Chop, chop! Ah! 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 Droga! Ops! Ah! Que susto! Oh! Caraca! Meu Deus! Onde eu vim parar? Pô! Eu acho que eu nem perdi tanto tempo caindo ali! Meu Deus! Ah! 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 Eu não tô indo na altura certa não, hein! Boom Blast! Ah! 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 Meu agradecimento ao Iago, o Primes, o Túlio, o Shiboru, o Daniel e o Jogador Anônimo, todos os outros membros que apoiam o canal, além dos subs da Roxinha, valeu e fui.